Olá pessoal, Sandro Ferrarácio do site sandroveterinario.com.br e também compartilhando aqui na página Veterinário em Casa no Facebook. Tudo bem com vocês? Hoje o meu assunto é sobre controle de pulgas e a ação estratégica agora nesse período de início de mais um período de calor. Nesse período de calor nós temos o ápice do ciclo desse parasita, da pulga onde nós temos o nascimento das formas adultas e então a infestação dos nossos ambientes e por consequência a infestação dos animais. Nós temos que abordar que nós sempre temos o animal sendo apresentado a nós com a infestação e suas consequências, principalmente então naqueles que são alérgicos e essa alergia como tratamos no post anterior sobre alergia, falando das consequências e das feridas em decorrência dessa coceira que pode ser bastante intensa. E o que eu quero passar para vocês é que a pulga não pode ser aquele momento que pegue a gente desprevenido. Então eu preciso assimilar a ideia de que eu tenho um animal, então eu preciso manejá-lo e um dos principais manejos desse animal é evitando a infestação dos seus ectoparasitas e a pulga está entre eles, ok? Então eu preciso estar sempre informado dos produtos à disposição nos pet shops, eu devo escolher dentro daquilo que eu posso investir em termos do melhor controle possível e manter esse controle, seguir as especificações da periodicidade do produto e permitir que o meu animal esteja sempre protegido contra esses períodos de maior desafio como agora no calor. Temos a diferença entre desafios maiores, além do calor agora, aqueles animais que estão inseridos nas famílias que viajam, nas famílias que têm vários animais e que moram em quintal. Então esses aspectos são problemas que desafiam mais o controle das pulgas, né? Então, mas por outro lado, eu sempre procuro incentivar os clientes a socializar o animal, a passear com ele, a evidentemente frequentar o pet shop para sua higiene, a passeios, viagens, mas eu preciso ter um animal protegido. Outro aspecto importante são as doenças que nós temos transmitidas por esses ectoparasitas. Quando a gente vai controlar pulgas, normalmente os produtos também fazem o controle de carrapatos e sarnas. Então, no caso dos cães, o carrapato também transmite doenças relacionadas, doenças hematológicas. E no caso dos felinos, a pulga é o seu transmissor. Depois a gente organiza um conteúdo específico com relação a esses hemoparasitas. Tá bom, pessoal? O controle ambiental, ele é trabalhoso, principalmente se eu tenho um ambiente grande e ambiente também que tem fatores complicadores, como tapetes, carpetes e os tacos. Então, nesses ambientes, eu sugiro a vocês que façam uma periodicidade mais intensa dos inseticidas ambientais. Nos próprios pet shops se comercializa produtos, se comercializam produtos onde eu tenho que manejar, diluir esses produtos e passar no piso, tendo a proteção das mãos, evidente, não tendo contato direto com esses inseticidas. Fazendo esse controle animal, periodicamente, ambiente, periodicamente, eu vou ter um controle desse parasita. Tá ok? Outras informações estão aí um pouco mais detalhadas no texto, onde eu ilustro também o ciclo da pulga. Então, dando a importância do contexto desses controles animal e ambiente. Tá ok, pessoal? Boa sorte, não desanimem, porque o problema é sério e trabalhoso, e a gente vai conversando aí. Boa sorte, um abraço.